As vendas da promoção Black Friday devem apresentar neste ano a primeira queda, desde 2016, se for descontada a inflação acumulada em 12 meses. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o dia de promoções, marcado para o dia 26 de novembro, deve ter um recuo de 6,5% em relação ao ano passado. A Confederação espera que as vendas cheguem a 3,93 bilhões no país. É o maior valor nominal desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional. Mas, como a inflação em 12 meses acumula variação de 10,67%, em termos reais, a Black Friday deve ter uma queda em relação ao ano anterior. Na edição de 2020, foi registrado um valor nominal de vendas de 3,78 bilhões, que superaria os 4 bilhões. Se o montante fosse corrigido pela inflação, a expectativa é que mais da metade das receitas venham dos setores de móveis e eletrodomésticos, e de eletroeletrônicos e utilidades domésticas. Porém, no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, a expectativa no comércio local é de boas vendas. Adriane, é um momento especial para vocês e de expectativa também, de boas vendas. Isso, é um momento de grande expectativa, né? Que já está criando uma cultura dessa promoção aqui na nossa região. Já antecedendo o Natal, tem muitas pessoas que aproveitam já para antecipar as compras de Natal. A loja já está toda preparada, já iniciamos aqui a Black e é um momento que a gente aguarda bastante. Um aquecimento já, engatando uma primeira para o Natal, né? A Black, na verdade, ainda acontece no dia 26, mas vocês já estão no clima e como é que está? Como é que está? Porque há uma informação que esse ano poderia ser um pouco menos a procura pela compra devido à crise. Isso, a gente já está, tem a data do dia 26, mas a gente já antecipou. E tem a procura, tem aquelas pessoas que já estão saindo nos comércios, procurando as promoções, o que vai estar e já está tendo essa procura aqui na cidade. Esse buchicho da Black já está rodando aí, todos os comércios. Você, como gerente comercial que está as vendas, você acredita que esse ano possa ser menor que o ano passado? Porque há essa preocupação e há essa pesquisa também, né? Que possa ser menor. Você, o que você acha? Olha, eu acredito que pelo menos alguma coisa, a gente sempre, com a pandemia estragou, a gente ficou mais tempo em casa, né? Tem muitas pessoas que estão buscando aí renovar, pessoas também que já há dois Natal, que não tem aquela reunião dos familiares e agora as pessoas estão buscando pelo menos alguns detalhes novos, né? Para esse reencontro, né? Como a gente sabe que agora já há muito mais gente vacinado, né? Então tem essa, pelo menos, algo diferente para a gente estar colocando na casa. Pelo menos alguma coisa simples, mas o pessoal está procurando. O comércio vai aquecer? Vai aquecer. Aguardamos muito esse aquecimento. É isso aí, Mário. O comércio está bem aquecido. Já estamos aí com várias promoções aí no Play Black, para você já ir aproveitando. E a expectativa para o dia 26 é muito grande, tá? Todo ano aí, os clientes esperam aí para o dia. Então é o dia 26 aí, que é o dia original, né? Que é a última sexta-feira do mês de novembro do Black. E a gente prorroga aí para o dia 27 também, com muitos preços bons, muitas promoções, produtos de qualidade aí. A loja está cheia já de produtos para você estar aproveitando. Há uma pesquisa que esse ano o Black vai ser um pouco diferente, né? E que também as vendas serão menores. Você que já está há muito tempo na área de venda, você acha que realmente isso pode acontecer? Com certeza, Mário. A gente espera que não seja, né? Mas a gente vem acompanhando, a procura está muito grande e tal. O pessoal está aguardando realmente aí o Black Friday. Mas a gente espera que não seja. Mas a tendência também, devido ao mercado aí externo, é realmente dar uma queda. Você acha que isso também deve ser a pandemia, a crise que muito se fala? É, provavelmente sim, né? O pessoal fica com muito medo de investir, de tirar seu dinheiro ali em vez da poupança ali para comprar um produto que ele tanto espera. Mas eu creio que esse ano também não vai ser tão diferente do ano que vem, não, né? Devido às pesquisas, tudo assim que comprova, a gente tem que estar sempre acompanhando. Mas a gente espera que supere o ano passado, né? Não, não.